Querido Romão e amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia, Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus Eterno, Senhor, nos agradecê-lo por bom amor e misericórdia. Senhor, purificá-nos de toda injustiça e toda maldade. Senhor, nos que pedimos, Senhor, damos o Espírito Santo de nosso coração e, Senhor, qualificá-nos para nos portar verdadeiro servidor de vos, Senhor? E Tata, Santo, que tu rende para considerar-nos como bom maiordomo, e não como rende na cota seredo, cota mente de assunto de rende, cota cada problema, cota vir a palavra, o Senhor, por que nos pode rende na paz, rende na amor, rende na cota esse carinho, gozo, de presença e de casa de outro, não, Senhor? Tata, Santo, dame para estar conosco, nos agradecê-lo, em Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lezza foi de ematutina titula Loborizzi bi Poder, schirbi do di Ellen White, ave, 27 de Marte, tema, santidade, e enok acana cu Dios, e enotabata temas, asoma Dios atume, Génesis, capítulo 5, versículo 24. Santidade é um fruto de um carácter cristiano. Se nos permanece de emendoróif, nos lo dona e fruta nan di Espírito. E vida de emendoróif lo manifesta su mes, do di eramanan. Se nos querem ter a gracia de santidade, nos merem manter uma conexão cercana e íntima com o seu. se nos querem refletir a Cristo sua imagem, e demonstrar que nos está unha mulher e unha mulher de E Altíssimo, e ora ei, Jesus me seta un huésped de nosso hogar nan, un miembro de nossa família. Religião ta un coso macho bonita de nosso hogar. Se o Senhor ta viva cerca a nós, nos lo sinta que nós ta miembro nan de Cristo sua família celestial. Nos lo ta consciente que o ángel nan ta observando-nos. E ora ei, nos lo comporta nos mes na humanera suave e tolerante. Nos lo wado qualificar, padrenta din e corte nan celestial, do di cultivar cortesia e santidade. Nos conversa xonan lo ta santo, e nos pensamento nan lo ta enfoca riba assunto nan santo. E noc acana cu Dios, e a honra a Dios den tur e assunto nan di vida. Den su hogar, e den su traball, semper e tabata puntra, e cos aqui lo agrada senyor, e do di tem Dios semper presente den su pensamento nan, e do di seguir Dios su consejo, su carácter aquela transforma, e habira un hombre santo, ken de su caminda nan tabata agrada senyor. Nos ta wado enkuraxa, pa anyadi na santidad, karinho fraternal. Oki gran necesidad nos tin, di dal estap aki, pa anyadi e qualidad aki, na nos karácter nan. De opi di nos hogar nan, ti un spiritu duro e agresivo, cu zelo pa bringa, ta wado manifestar. Palabra nan di critica, e axonan no carinhoso, ta un ofensa pa Dios. Mandato nan ku ta wado dicta, manera do di un dictador, cu pecho alto, e comportaxon arrogante, no ta aceptable pa xelo. Era zon di conti, assina tanto, diferència, e divisião, ente rumanan, ta pa sombra nan, no ta agregar carinho fraternal, de nan relaxonan, un ku otro. Nos mesetim, e amor ku Cristo, tabatim pa nos, pa otro nan. E Dios di xelo, ta revela cadernes, su verdadero carácter. E tabisa, di que calibro, cada hende ta. Si e hende, no ta carinhoso, den su hogar terrenal, eta inadequa, pa e cas celestial. Si e insisti, pa cos nambai, na su manera, no importa, quem e asi tristo, elu no ta contento, denxelo. a menos ku e meswardu apuntar, pa gobernar, denxelo. E amor de Cristo, messe controlá, nos corazonan, e e paz de Dios, lo permanece, de nos hogarnan. Querido oyente, guarda, mayangu ti un cita ku Dios, e ku nos. Te mayang ku Dios ke. Te mayang ku e meswardu. te mayang ku e meswardu.